O WhatsApp mudou pessoal, agora além do tradicional áudio, você pode mandar também pequenos vídeos como se fosse áudios né Aquele circulozinho ali com a pessoa falando, aqui ó, você tem embaixo né, o lugar para escrever, a câmera e o microfone ali que você mandava áudio Se você der um toquezinho, vai mudar para vídeo, segurando apertado ali no vídeo, vai ter um timezinho e vai dar a opção de você fazer um vídeo né Você tá vendo, tá correndo ali a barrinha, vai até um minuto, você tem um minuto de vídeo aí para gravar e enviar para a pessoa instantaneamente Ok, então ali eu vou deixar 20 segundos, só solto, ele já envia como se fosse um áudio Quer mudar novamente para o áudio normal, você dá um toquezinho no microfone, segura apertado ali ó Você tá mandando um áudio novamente pessoal, então o WhatsApp atualizado agora tem essa funcionalidade aí de mandar pequenos vídeos Deixa aí nos comentários se você tá dominando já essas técnicas que conhecia, abraço, até mais